Estamos de volta com a nossa aula com o tema Lei dos Partidos Políticos, uma lei importantíssima para a sua aprovação. Já separou a Lei 13.000, a Lei 9.096, de 1995, denominada Lei dos Partidos Políticos. Veja só, nós vamos aqui nessa aula dissecar toda essa lei, todos os artigos que são importantes para você responder qualquer questão que seja para a sua aprova. Nós vamos desmembrar toda a legislação dos partidos políticos, incluindo a atualização pela Lei 13.165, de 2015. Então, tudo o que a gente observar agora na Lei dos Partidos estará atualizado pela Lei 13.165, de 2015. Venha comigo, arrume aí na cadeira, coloque uma água perto de você e vamos estudar a Lei dos Partidos Políticos. Primeiramente, nós precisamos entender o seguinte, a Constituição Federal, especificamente nos seus artigos 17, trata sobre os partidos políticos. E o que ela traz no texto constitucional a respeito dos partidos políticos? Ela vai tratar de um princípio. Veja o que eu falei para vocês, que ao longo do nosso curso, eu ia trazer outros princípios para que nós possamos solidificar ainda mais esse conhecimento sobre os princípios. Então, a Constituição, ela traz para nós acerca do princípio da liberdade partidária. Quando ela fala sobre o princípio da liberdade partidária, Então, veja só, quando eu falo sobre o princípio da liberdade, a Constituição, ela traz para nós que é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, se, por exemplo, cair para você uma questão a respeito do princípio da liberdade partidária e é solicitado que você justifique por que nós falamos princípio da liberdade partidária, você vai falar que o princípio da liberdade partidária está condizente com a liberdade de criação, de fusão, de extinção e a incorporação de partidos políticos. Bom, quando eu crio um partido político, esse partido tem que obedecer a alguns preceitos e esses preceitos estão previstos na própria Constituição. Veja, quais são esses preceitos? Primeiro, esse partido tem que ter caráter nacional, é o primeiro preceito. Segundo, proibição de recebimento de recursos financeiros, de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Então, toda prova que você observar que o partido recebeu recursos de entidades estrangeiras, de governos estrangeiros, você vai falar, ficar alerta, ligar a sua anteninha aí e já vai dizer não, isso não é permitido, isso é vedado. Então, receber recursos de entidades ou governos estrangeiros é vedado. Próximo preceito, prestação de contas à justiça eleitoral. Se o partido político não presta contas à justiça eleitoral, ele sofrerá algumas sanções, sanções estas que nós vamos trabalhar na nossa aula. Sanções aplicadas aos partidos políticos. Quinto, quarto, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Bom, o funcionamento parlamentar de acordo com a lei, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que dizia o funcionamento parlamentar? Somente os partidos que tivessem um percentual X de votos poderiam ter representantes na bancada das casas do Congresso Nacional. Então, dessa forma, foi dito por palavras mesmo dos ministros do STF que esse funcionamento parlamentar era uma cláusula de barreira, massacrava as minorias partidárias. Por isso, o funcionamento parlamentar foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nesse primeiro tópico, você precisa gravar o quê, pessoal? Justamente os preceitos que os partidos precisam observar. Justamente o caráter nacional, a proibição de recebimento de recursos de entidades ou de governos estrangeiros, a prestação de contas à justiça eleitoral e lembrar que o funcionamento parlamentar foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem. Ainda, a Constituição Federal vai assegurar a esses partidos políticos uma certa autonomia. Então, nós vimos no slide anterior o princípio da liberdade partidária. Não foi? O próximo dispositivo, ele vai tratar para nós do princípio da autonomia partidária. O que vai dizer esse princípio da autonomia partidária? Veja. É assegurada aos partidos a autonomia para definir sua estrutura interna, a organização e o funcionamento dos seus partidos, adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Desse dispositivo tem algo importantíssimo para a sua prova. Se a prova questionar para você que ainda existe a verticalização das candidaturas, está incorreto, porque, a partir desse dispositivo, onde nós temos sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, nós estamos nos referindo ao fim da verticalização. A verticalização fazia o quê? Ela obrigava a vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Então, se você tivesse uma coligação, por exemplo, PT e PSDB, vamos imaginar que eles se coligaram para lançar um presidente da república, essa coligação deveria ser repetida para o Estado e para o município. Então, agora nós temos o fim da verticalização, ou seja, poderá ter uma liberdade de coligações para lançamento de candidatos. Posso ter para presidente uma coligação PT-PSDB, posso ter para Estado uma coligação diferenciada PT-PSB e assim sucessivamente. Então, agora nós temos o fim da verticalização. Ok? Devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, os filiados aos partidos políticos, eles possuem regras que estarão sendo estipuladas nos seus próprios estatutos do partido. Então, o estatuto vai disciplinar as regras, as disciplinas e fidelidade partidária. Ok? Lembrando que dentro da nossa estrutura constitucional, nós não admitimos a candidatura avulsa. Todos os filiados, aqueles que desejam se candidatar a um cargo eletivo, eles necessitarão se filiar a um partido político. Muito bem, quando nós observamos o que está disposto na Constituição Federal acerca dos partidos, políticos, o que está previsto na Constituição Federal de 88 foi para embasar a criação de uma lei. Que lei é essa? A chamada Lei dos Partidos Políticos, Lei de Número 9096 de 95. Então, o que está previsto nos artigos 17 e 14, parágrafo 3º e inciso 5º, que fala justamente sobre a filiação partidária, filiação partidária, vai estimular a criação de uma lei lá em 1995, sete anos após a edição da regulamentação e a publicação da Constituição Federal. Então, nós temos a Lei dos Partidos Políticos, que já sofreu diversas alterações tratando sobre tudo aquilo que vai regulamentar os partidos políticos. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Vamos, então, agora observar o seguinte. Os partidos políticos, segundo o que está proposto no Código Civil de 2002, é uma pessoa jurídica. Agora, nós precisamos entender o seguinte. Essa pessoa jurídica é de direito público ou de direito privado? Então, lembre-se, o direito eleitoral é um ramo do direito público, político, mas os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. E é isso que você precisa levar para a prova. Pessoas jurídicas de direito privado destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Então, lembre-se, partido político como pessoa jurídica de direito privado. Por que é uma pessoa jurídica de direito privado? Porque vai ter que prestar contas, vai ter um balanço contábil, que será prestado contas à justiça eleitoral, nós vamos ver isso na nossa aula ainda. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado. A mini reforma eleitoral de 2013, ela estipula o seguinte para nós, é assegurada aos candidatos, partidos políticos e coligações, autonomia, já vimos isso, para definir o cronograma das atividades eleitorais de campanha e executá-lo em qualquer dia e horário. Mas isso não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade relativa. Por que? Veja, observados os limites estabelecidos em lei. Qual lei que é essa? a lei orgânica dos partidos políticos, lei de número 9096 de 95. Está certo? Então, não se esqueçam disso. Então, por enquanto, o que nós precisamos lembrar? A respeito do princípio da liberdade partidária, que é a liberdade que esses partidos políticos possuem para a criação, para a fusão, incorporação, extinção de partidos. Então, o princípio da liberdade partidária, pessoa jurídica de direito privado. Então, nós temos ainda o princípio da autonomia partidária e aqueles preceitos que todos os partidos políticos devem obedecer. Quais são esses? Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor Bruno Oliveira? Grande professor aqui do Lá Concurso. Vocês podem ter certeza que o professor Bruno é um dos melhores professores de direito eleitoral do Brasil. Nós, aqui do Lá Concurso, nós temos uma proposta pedagógica super diferenciada para os concursos tribunais regionais eleitorais. Então, se você está estudando para qualquer um concurso para tribunais regionais eleitorais, acesse nosso site o laconcurso.com.br que nós estamos oferecendo cursos completos para o cargo de analista e para o cargo de técnico judiciário diversos cargos. Olha só, outra coisa importante, aqui no Lá Concurso nós trabalhamos com preços populares. Vocês podem ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Está certo, meus amigos? Então, acesse nosso site para você continuar assistindo essa super aula do professor Bruno Oliveira. Forte abraço, tchau, tchau.